Quando você tem um animal que não dorme muito bem, o que você precisa fazer é organizar uma rotina para que essa rotina se adeque com a situação que ele está vivendo hoje. Que tipo de processo alérgico ele está tendo? Que tipo de desequilíbrio está havendo no corpo dele? Porque se ele não está dormindo, tem um motivo para isso tudo aí. E é esse motivo que está te fazendo não dormir noites adentro. Acredite. Se você permanecer com o animal assim, dessa maneira, virando as madrugadas acordadas, você vai começar a dar valor em uma outra situação. Seu tempo de sono. Não tem cristão que viva normal sem dormir semanas adentro. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro A Hora do Alérgico. E o nosso assunto de hoje é um assunto que está presente na rotina de todo tutor que tem um animal alérgico em uma fase mais intensa, numa fase mais crônica ou até mesmo um tutor que já passou por muito tratamento e o animalzinho dele está ficando com processos cada vez mais fortes pela situação do efeito rebote. Quem tem aquelas frases na cabeça? Socorro, eu não durmo mais. Aí eu não aguento mais ver ele se lambendo. Parece que eu estou ouvindo ele chupando aquela pata a noite toda. É um esfrega-esfrega. É uma lambida, é uma mordida que ele chega a chorar e fica grunhindo a madrugada toda. E eu levanto e pego ele no colo e coloco ele na cama para ver se ele não se arrebenta, porque senão eu vou gastar mais ainda. Quantas aqui não passam por situações como essa? É complicado a gente lidar com uma situação que a gente não tem controle nenhum. São situações que acontecem de forma inesperada, as primeiras vezes acontecem de forma inesperada, e a gente nunca quer acreditar que naquela noite seguinte ele vai fazer a mesma coisa. A gente acredita que foi um único episódio, um quadro individual e particular e não quer ir para frente. Mas essa realidade às vezes não é assim não. Às vezes ela engata uma na outra. Às vezes engatam dias, às vezes engatam semanas, às vezes engatam meses. E aí o tutor vai ficando cada vez mais desesperado com essa situação, porque quem não dorme não tem paz. Quem não tem paz fica completamente frustrado com tudo, estressado, ansioso, depressivo. Enfim, muitas coisas podem acontecer. Eu e a Lala Maria, a gente dorme muito bem. Nós estamos em testes novos por aqui por casa. E esses testes novos têm trazido um conforto muito grande. Quando você tem um animal que não dorme muito bem, o que você precisa fazer é organizar uma rotina para que essa rotina se adeque com a situação que ele está vivendo hoje. Que tipo de processo alérgico ele está tendo? Que tipo de desequilíbrio está havendo no corpo dele? Porque se ele não está dormindo, tem um motivo para isso tudo aí. E é esse motivo que está te fazendo não dormir noites adentro. Bom, galera, o que é essa situação de não dormir? Não sei se você está com isso aí há pouco, há médio ou há muito tempo. Mas isso aí é só o início do seu pesadelo. Você está começando agora. A Thais, ele nunca ficou acordado de madrugada. Ou o meu ainda não fez isso. Eu nem estou muito afim de assistir essa live porque o meu animal nunca ficou sem dormir de madrugada. Então eu já vou começar assim, galera. Se você não teve esse problema na sua vida, levante as mãos para o céu, agradeça e continue se informando. Porque com esse conteúdo aqui você já vai estar se antecipando de uma situação para ela não vir a acontecer contigo. Porque quem passa por isso, podem colocar aqui, doutores. Coloquem aí, gente. Essa situação acontece comigo. Quem passa por madrugadas adentro sem dormir, gostaria de pagar qualquer preço para poder dormir no dia seguinte. Porque no dia seguinte a rotina lá não para. Ela não muda. A tua vida não vai parar porque ele passa a madrugada descoçando. Vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Vai ter que fazer as mesmas coisas dentro de casa. Vai ter que manter a tua mesma rotina. E o bonito vai ficar lá dormindo. Porque ele passa a madrugada no samba do crioulo doido lá descoçando e tcheco, 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 tcheco. E estou lá olhando, né? Vigiando. Para de descoçar, fulaninho. Para com isso. E segura. E bota no colo. E bota na cama. E faz. E acontece. E você está exausta. Só olheira. E o animal está lá. Porque ele não faz nada. E aí ele vai dormir a manhã toda. Maravilhoso. A tarde ele começa o ciclo da coceira dele de novo. E a noite toma ele coceira de novo. E a chupa, 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 pata, lambe, 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 lambe. Quem dorme com pet dentro do quarto e o animal se coça, Deus o livre. É um estresse muito grande. Então se o seu animal não apresenta isso ainda, tuto, graças a Deus. Mas fique atento porque ele pode vir apresentar. Porque isso é um sintoma que não tem só uma causa acontecendo. Isso é um sintoma que pode ser pelo simples fato da lesão ter ficado mais intensa. Pô, eu não sei fazer manutenção. Ele começou com um distúrbio de comportamento pra esse negócio que ele tá fazendo aí. Era um negócio bem besta. Mas como ele não sabia fazer manutenção, o processo ficou crônico. Então sendo emocional, sendo mental ou não, se você não organizar aquela pele de novo, ele vai ficar crítico da mesma maneira que um animal que tem alergia a outra coisa, no período noturno, tem. Que ele também vai ficar. Crônico por crônico, a causa, a base, nem comporta tanto. A gente tem que entender como é que tira força de sintoma. Quando tá crônico, a causa, ela precisa ser investigada, mas ela não é mais a tua prioridade. Porque o processo, ele não para. Todo dia ele piora, todo dia ele intensifica. Porque todo dia ele lamba, todo dia ele contamina, todo dia ele machuca, ele arranca um pedaço daquilo ali. Então só vai ficando pior, pior, pior. Então, isso que eu tô te falando hoje é o início do pesadelo. E quem tá na fase crônica pode piorar sim. Tem animal que já fez úlcera de córnea, de retina, já perdeu o olho porque na madrugada tava fazendo isso. Animal que fizeram dermatites terríveis, terríveis, de infecção de pele, levando até a necrose de tecido, porque a noite toda ficava de colar. Porque o tutu não aguentava ficar em pé do lado do animal, e aí toma ele colar a noite toda, e o animal ia se agitando com aquilo, babando a noite toda, aquilo ficava úmido. No outro dia não tinha rotina de manutenção, de limpeza, de hidratação, de desinfecção. E o processo vai piorando. Ele não tá nem aí se tu tem que trabalhar no outro dia, ele não tá nem aí se tu tá cansado. Ele não tá nem aí se tu não pode ficar lá olhando. Ele vai continuar intensificando. O processo ali é assim. E isso é frustrante. Frustrante porque você não sabe o que caminho pode tomar, a não ser aquele caminho básico. Medicar. Que é o que todo mundo tá fazendo. Que é o que todo mundo tem feito, infelizmente, até por orientação profissional. Mas é culpa do profissional? Não. Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, cuidar de problema sintomático. A culpa é de quem não sabe que tá entupindo o animal de remédio. O próprio filho de remédio. E não tem nem o cuidado de analisar isso. Pô, eu tô fazendo isso aqui, pra que isso aqui serve? Eu tô dando muito disso aqui. Então, se eu tô insistindo nisso aqui, isso aqui tem que ter um sentido positivo. E se tiver sentido, só negativo? Porque tudo bem, corta a coceira. Mas e o restante das coisas que tu vai ter que organizar depois? Eu sempre falo pros meus pacientes e os alunos, né? O corticórdia, ele é tipo o pacto com o diabo. Beleza, te dou tudo o que tu quer. Quer desinflamar a pele? Toma. Você quer parar a coceira? Opa, na hora, pra já. Segura aí cinco minutos que já vai fazer feito. Mas calma lá. Já te dei o que tu queria. E agora? Agora é a vez de cobrar. Aí vem o efeito rebote. E o processo, ele fica mais intenso. E o animal, ele vai ficando viciado. E as doses vão ter que ir aumentando. E a frequência vai ter que ficar maior. E aí, a gente insistindo nisso, vai ter problemas que podem não ter cura depois. Uma diabetes, um problema renal, ali, básico. Uma insuficiência cardíaca. Bacana, né? Olha só. Tentar consertar um problema, arrumou um outro muito maior. Não é isso que a gente pretende pra oferecer qualidade de vida pra um animal. Então, tem que haver esse balanço também. Tá? E como eu comecei a comentar ainda há pouco. O processo, ele vai ficar crônico independente de qual é a causa inicial. Mas essa causa inicial, ela te ajuda a entender qual é o seu próximo passo pra não deixar isso aí continuar. Então, se você analisa o seu animal como um todo, o teu animal, ele não é só isso que você tá vendo. Ele também é sentimento. Ele também é pensamento. Ele é instinto. Ele é conexão com o ambiente. Ele é tudo essas coisas juntos. Você tem que pensar no teu animal como isso. Não olha pra ele só como esse ser físico. Esse ser... Eu tô olhando pra lá porque eu tô olhando pra lá. Então, ele não é só essa coisa que você tá vendo. Não é só essas lesões que você tá vendo. As lesões, elas também estão dentro da cabeça. As lesões, elas vão surgir de forma mais intensa das coisas que estão no ambiente. A gente tem que olhar todas essas coisas juntas. Tá? Mas isso aí é o que te ajuda a dar uma analisada no qual é o passo que tu vai tomar. Por exemplo, quando a gente tem um animal que tem muita coceira no período noturno, o que é comum ou o que é usual a gente ouvir dentro de um consultório? Ah, esse animal tem alergia a ácaro. Por quê? O ácaro, ele se manifesta à noite, porque ele tem o hábito alimentar escavador noturno. E é por isso que ele se coça à noite. Aí o tutor fica louco, passa a falta passar a língua na casa, que manda desinfeccionar e aí é acaricida, e vai fazendo aquele negócio no ambiente do animal. E aí fica, eu já fiz de tudo, Thaís, eu já fiz de tudo. Eu já mudei minha casa, minha vida de lugar por causa desse cachorro. E eu acredito, porque é frustrante. Mas e se não for o tal do ácaro? E se for um processo comportamental? Tem animal que em um dado momento da vida desenvolveu uma crise que levou ele a coçar durante a madrugada. E ele percebeu que quando ele acordava de madrugada, a casa toda acordava também. E se isso se repetiu por um tempo, ele percebeu que ele consegue atenção desse jeito nesse horário. Então, o teu animal, ele te vê poucos horários do dia, ou ele te viu o dia todo. E se ele, tanto uma coisa quanto a outra, ela vai levar você a gerar um distúrbio de comportamento lá na frente. Por quê? Ele vai usar isso pra chamar a tua atenção. Então, se ele te vê pouco tempo do dia, a hora que você tá em casa, a hora da noite, e pô, tu fica um pouquinho de tempo ali, às vezes nem dá atenção pra ele, e aí logo em seguida já é hora de dormir. E ele dorme com você lá no quarto. O que que ele vai querer? Ah, eu quero me expressar, eu quero brincar, e aí meu dono tá aqui, eu quero fazer alguma coisa. E ele não vai acordar. E como é que ele acordou daquela vez? Ele acordou porque eu tava lambendo uma pata. Distúrbio de comportamento. Então, se ele acostumar com isso aí, ele vai fazer isso sempre. Só que em algum momento, isso aí vai infeccionar, vai inflamar. Porque se você não estiver trabalhando a inspeção e observação, o negócio ali vai tomando uma proporção grande. E se aquilo ali virar uma mania, virar um vício, como roer unha é um vício psicológico, aquilo ali vira um problema pra você. E não interessa o que você faça de produto, de aplicação, de remédio. Só vai resolver o sintoma que você tá vendo ali local. Mas aí ele vai continuar fazendo isso como mania. E todas as vezes que você aplica mais remédio, não dá mais remédio, você vai gerando um ciclo vicioso, ciclo vicioso, até que começa a gerar uma dependência química também. Tá vendo como é uma grande bola de neve? Então, se o meu animal, ele apresenta um distúrbio de comportamento, porque todas as vezes que eu tô em casa, eu não tô dando atenção suficiente, ele já percebeu que é assim que ele consegue me comprar. O que eu tenho que trabalhar também? Eu tenho que fazer em paralelo à terapia? Eu tenho que fazer em paralelo. Natural, claro. Mas eu tenho que trabalhar a mente. Eu tenho que organizar a mente dele. Como é que eu posso organizar a mente dele? Então, se você não tiver essa percepção, essa análise do seu animal, você vai ficar insistindo em aplicações, em dar não sei o que, em pensar no tal do ácaro, em lamber a casa toda. E não vai trabalhar um ponto que tá precisando muito, que é da onde tá vindo o processo todo. Então, se você não aprendeu a analisar o teu animal, a situação que tu tá vivendo hoje, não espera que o veterinário vai fazer isso, porque ele não mora com você. Ele não tem como fazer isso. Isso é impossível. E ninguém aqui vai contratar um veterinário 24 horas por dia. A pessoa, tô lá dormindo, a veterinária tá lá com a prancha, tá lá do lado da tua cama. Hum, o Toquinho acordou às quatro da manhã com lambedura compulsória. Não vai fazer isso, né, gente? Primeiro que vai ser um absurdo de caro. Segundo que não tem fundamento nenhum, né? A gente não tem esse tipo de comportamento profissional, né? A gente é ético. Mas, brincadeiras à parte, é uma responsabilidade que tá na tua mão. Não tá na mão de ninguém. Entendeu? E assim, antes de você tirar conclusões precipitadas do que que tá acontecendo com o teu animal, você precisa analisar se o processo ele tá simples ou se ele já tá crônico. Então, eu comentei ainda há pouco que não interessa, quando chega na fase crônica, não interessa o que tá acontecendo de causa, o que foi que causou aquilo ali. Tu tem que cortar a força de sintoma pra ontem, porque aquilo ali vai ficar cada vez pior. Se já tá ruim, dá pra piorar. Dá. Entendeu? Então, tem que ter essa percepção inicial. Pô, ainda tá iniciando. Tá só vermelho, só tá coçando, né? A gente ainda não tem um processo que engrossou, um processo que descama, um processo que escureceu. A gente não tem essas coisas todas, não tem odor. Então, tá iniciando. Se tá iniciando, tu vais trabalhar a força de sintoma, mas em paralelo tu já podes associar outras coisas, tá? Tu podes associar a terapia do trabalho da mente, não só a terapia do trabalho do ambiente. Troquei coxa de cama, troquei sabão e fiz a limpeza, a desinfecção, não sei o quê, mas tá faltando uma outra coisa pra você organizar, tá? Então, nessa fase inicial, fica mais rápido de você ver uma resposta assim, ó. Mais rápida também. No processo crônico, o retorno pro quadro original, pro quadro fisiológico normal do seu animal, ele vai ser mais lento. Ele não vai ser imediato e isso aí é uma coisa que você tá acostumado com a medicação. Eu fiz no outro dia, já tá melhorando assim, gritantemente. Não, na terapia natural, você tem um retorno gradativo. Semana após semana, você vê mudanças acontecerem. Mas não é de um dia pro outro, de um instante pro outro, não, tá? Agora, se ele tá com um processo crônico, comportamental, que é um gatilho, ele sim vai ter que ser trabalhado. Só que nesse momento, quem é que eu vou ter que trabalhar de forma mais intensa? A parte do corporal. Porque é o que tá mais alterado. Em contrapartida, a gente tá trabalhando mente sim. A gente nunca deixa de trabalhar os três pontos ao mesmo tempo. Só que a gente balanceia. Nesse momento, isso aqui é prioridade. Nesse momento aqui, isso aqui é prioridade. Isso aqui é prioridade. Então, quando tu consegues analisar o campo, de que maneira ele tá, tu consegue superar essa situação. E isso vai te levar, gradativamente, a trazer ele pra um comportamento normal, que se espera que ele durma a noite toda, e vai te trazer também uma regularização da pele. De como é que tá o aspecto da pele do teu animal, porque tu tá fazendo tudo ao mesmo tempo. E, assim, é uma situação que ela acontece com todo mundo, gente. Não se sinta assim, ah, Thaís, é uma situação que acontece só comigo. Não. Acontece com todo mundo que tem um pet eléctrico. Se ainda, como eu disse, se ainda não aconteceu, pode vir a acontecer se você não ficar esperto. É isso. E, assim, aconteceram também com as minhas alunas. Então, dentro do programa, eu recebo a maioria das pessoas num quadro mais complicado, num quadro mais crítico. Então, a gente vê as situações noturnas dos animais quando a gente tá no programa. Principalmente na parte inicial. Não que essas intercorrências não possam acontecer ao longo da vida. Lembra que a alergia é um processo que não tem cura, ele tem controle. Então, eventualmente, pode haver uma crise intensa na madrugada por alguma situação que aconteceu, tá? E uma delas que entrou, assim, com não tantos problemas, foi a Ana Rita. A Ana Rita, ela é a mãe do Bruce e ela tinha dificuldades nas crises bravas do Bruce na madrugada. Ele ficava um pouquinho mais irritadinho. E ela começou a se apaixonar um pouquinho pela aromoterapia dentro do programa. E não só nesses momentos noturnos, mas ela também conseguia fazer isso no decorrer do dia. Porque ele passava por alguns momentos que também ficava muito irritado, muito ansioso, quando ele tava com alguns gatilhos de crise presentes. Então, ela buscou dentro da aromoterapia uma técnica maravilhosa. E ela conta, assim, que o Bruce desbundava. Desbunda, né? Até hoje, porque ainda é utilizado. Então, ele desmaiava mesmo após a utilização de aromas. Então, existem essências, doutor, que elas têm a capacidade de equilibrar e de alinhar essa parte emocional do teu animal. Isso causa um relaxamento muito grande. E se o processo, ele é comportamental, se ele tem uma parte de ansiedade associada... Ah, Thaís, ele não é ansioso, mas ele está ansioso porque ele tá coçando muito, ele tá muito irritado. Interessa. Tem ansiedade envolvida? A gente trabalha a socialização. Então, a aromoterapia foi uma coisa que a Rita usou com o brucinho, que usa com o brucinho e que dá super certo. Isso foi uma experiência trazida dentro do programa. Ah, Thaís, ah, mas tu já falou aí da aromoterapia, mas não funciona a aromoterapia. Tudo bem, a gente tem mais técnicas pra usar, não fique aborrecido com isso. A Marcela, a mãe do Flock. Flock também tem uma alergia severa, ele dá bastante trabalho pra mãe, mas hoje ela já sabe controlar. Esses casos que eu tô dizendo pra vocês já são tutoras classe A, tá? Pra quem não sabe, tutor classe A é um tutor comum que foi capacitado e hoje consegue controlar as crises em casa sem remédio, tá, gente? Então, a Marcela, mãe do Flock, ela também lida com crises de intercorrência, eventualmente. E a gente tem uma regra dentro do programa. A gente não usa colar. Então, sempre que tem aquela vontade de usar, a gente sempre busca uma outra maneira, porque a gente já sabe que o colar desperta o gatilho do estresse, o gatilho da ansiedade. É o que a gente tá tentando melhorar, acaba atrapalhando, porque se ele tá estressado, ele não vai. O corpo não vai ajudar. E aí, o que é que ela usa? Roupa. Uma camiseta super estilosa. Eu até peguei a fotinha dele aqui hoje. Olha que coisa mais linda da titia é. Então, gente, olha aí, cobre a axila, cobre a área de ventre, cobre a área de pescoço, cobre a área de barriga. Pontos esses que um animal que tem a dermatite atópica, por exemplo, precisa estar em cuidado, porque qualquer arranhãozinho ali já é um problema. Qualquer arranhãozinho ali já faz uma escoriação na pele. Então, colar estressa, colar acaba gerando motite, colar gera dermatite aqui, porque fica babando, suando. Não é de 10 em 10 minutos que você tá lá limpando aquele colar. Então, a gente adapta. Pô, Thaís, legal, já dá pra gente utilizar, mas o meu cachorro, ele não gosta de roupa. Tá tudo certo, Tutu, não tem necessidade. Não tem necessidade da gente fazer roupa. Tem também outras opções, que são uma das mais utilizadas, a fitoterapia, como a Kathleen. A Kathleen, ela tem uma vira latinha, muito fofinha, muito bonitinha, que já deu muito trabalho também. E ela ainda tem uma inimiga dentro de casa. Inimiga é um termo que a gente usa, tá, gente? Dentro do programa. Mas são aquelas pessoas, ou aquelas situações que acontecem, que afastam a gente do controle. Que colocam a gente contra o caminho correto. Então, a inimiga dela, que é a mãe, ela é adepta da alopatia, medicação. Então, em uma das crises eventuais que a pequena teve, ela insistiu muito pra que ela tomasse medicação, porque o negócio tava muito intenso, o negócio tava muito crônico, ela não sabia da onde tava vindo aquilo ali. E a Kathleen, não. Pera lá, calma, respira, vou pegar as coisas que eu tenho aqui. E ela fez uma técnica de fitoterapia, que a gente utiliza a compressa com chá anti-inflamatório. No caso da, a pequena dela foi a camomila. Tá? Então, assim, existem... Eu trouxe três maneiras pra você aqui, de aliviar um sintoma noturno. Então, você pode colocar esse pequeno pra dormir profundamente, usando aromoterapia. Você pode colocar esse animal pra dormir de forma mais confortável, usando uma roupinha. Você pode colocar esse animal pra dormir de uma maneira mais tranquila, quando você faz uma compressa de uma hora que ele acabou machucando, na hora que acordou você na madrugada. Então, existem várias maneiras. Essas aqui são três, tem mais jeitos. Mas são jeitos que você precisa de capacitação pra fazer. São jeitos, gente, que eu ensino, mas são jeitos que eu também aprendo. Eventualmente, tem um tutor que vem com uma ideia. Essa ideia da roupinha da Marcela era uma coisa que eu não utilizava dentro da minha rotina. Não tinha ainda esse olhar. Por quê? Porque a minha não se coça dessa maneira. Eu não preciso fazer isso durante a madrugada. Então, observar a dor do tutor me ajuda a entender como eu posso trazer mais opções. Então, é isso que uma comunidade, um grupo de tutores que falam e pensam da mesma coisa, proporciona. Informação, gera informação. E é isso que a gente faz dentro desse programa. Por isso que a gente gera resultados como esse. E eu vou colocar, depois de terminar a live aqui nos stories, os resultados das meninas falando sobre essa questão. Que não dormia e hoje dorme. Que é real, gente. Acontece. Tá? Mas assim, tem gente que tem a cabeça ainda muito fechada. Não sei se é o seu caso, tutor. Não sei se é o caso de um amigo que você conheça. Mas o fato é que existem coisas e pensamentos que não vão te ajudar a ir pra frente. Só vão te fazer ficar estagnado e paralisado. E se tu tá paralisado, tu não vai pra canto nenhum. Então, eu só consigo dormir quando ele tá em tratamento. Todo mundo que tem um animal que já passou por essa questão de dormir, de acordar de madrugada, vai falar, ah, Thaís, só quando ele tá tomando tal do antibiótico, tal do corticoide, tal das outras medicações lá pra coceira, é que ele dorme. É só assim. Quando acabar o tratamento, eu já sei que vai voltar o meu desespero de novo. Pode contar no relógio aí que vai voltar. Então, pra você, tutor, que tá nessa situação, eu vou te dizer o seguinte. As terapias que você tá fazendo, se são medicamentosas, eu te dou certeza absoluta que realmente não vai pra canto nenhum. É só esperar o tempo que, assim que acabar o tratamento, vai voltar. Isso que você tá vendo é real e não acontece só contigo. Acontece com um monte de tutores aí pelo Brasil inteiro, quem sabe também lá do mundo todo, porque alergia é um processo hereditário, genético, então o negócio vai se espalhando. Então, não é uma coisa que acontece contigo, e sim vai continuar acontecendo se você não mudar esse pensamento. Então, eu te trouxe três opções aqui pra gente trabalhar uma parte de contenção noturna. Mas o que vai te fazer mudar a situação que você tá hoje é mudar os protocolos de organização do teu animal. Onde você tem que parar de focar só no corpo. Você só tá procurando o melhor produto, me diz o melhor produto, um shampoo aí, antialérgico, me dá aí um suplemento, me indica aí uma pomada, isso aí não dá. Isso aí não dá, eu vou continuar repetindo, pode ser até chato, mas não dá. Não vai te levar pra canto nenhum. Trabalhar só com o corpo, ainda mais pedindo indicação, sem entender por que que tá usando, não vai te levar pra lugar nenhum. Tem outros pontos, tem os gatilhos de onde nasce o processo. São duas coisas que você vai ter que utilizar em paralelo. Tem que controlar a força de sintoma e tem que investigar a causa. É isso. É assim que a gente faz. Na semana do pet alérgico, eu vou comentar sobre a tríade. Comentar não, eu vou falar passo a passo como é que ela funciona. E essa tríade aí é o que completa tudo isso que eu tô falando aqui. Como é que tu organiza os três pontos, como é que tu olha o teu animal de uma forma geral, de cima, como é que tu planeja ele de cima, tá? Outra coisa. Ah, Thaís, mas ele só dorme se for de colar. Não é assim. Esses três exemplos que eu trouxe aqui, ninguém dorme de colar. Colar é abominável lá no programa. Colar é um processo que é um objeto, que é uma ferramenta que a gente utiliza há muitas décadas. Eu nem sei quem foi que inventou isso. Eu sei que foi baseado naquela vestimenta da rainha Elizabeth. Ela usava um adereço enorme, que era da realeza. E aí se criou esse cone horroroso, esse colar elizabetano. Só que ele acaba atrapalhando ventilação, gera umidade, gera calor, proporciona um ambiente pra infecção. Então ele não é bacana, gente. Se você tá usando colar pra poder dormir, daqui a pouquinho tu vai começar a ter que resolver outros problemas que você não tava tendo antes. De repente o teu botou o colar porque ele tava lombendo muito a pata. Tava chupando a pata assim o tempo todo. Só que agora tu tá precisando resolver o motite. Uma dematite aqui ó, de queixo, de pescoço, cervical, ventral. E já tá juntando aqui ó, com a axila, com o peito, com o braço. Porque não tá mais vindo de baixo pra cima. Agora tá vindo de cima pra baixo. E aí? Então, isso é uma questão que você não precisa usar. Tá se machucando? Coloca meinho. Desculpa. Tá se lambendo muito? Coloca alguma barreira que você possa limpar com mais frequência, que permita a ventilação. Tá bom? Bom. Um jeito muito errado. Que eu acho que é um jeito bem usual, porque realmente estressa muito. Passar as madrugadas acordadas. Viver a base de remédio, gente. Ah, Thaís, eu não tô conseguindo mais dormir. Eu preciso trabalhar amanhã. Eu preciso organizar minha vida novamente. E eu não tô conseguindo viver assim. Então, eu vou continuar dando remédio pra coceira. Ou então, eu vou continuar dando corticoide pra ele. Ou então, eu vou continuar insistindo em um antialérgico, que é menos problemático. Eu sempre tenho um comprimidinho ali pra me aliar quando ele não dorme. E eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Esse jeito não vai dar certo. E ele vai te atrapalhar muito, muito, muito depois. Ele vai te levar pra um lugar que eu não gostaria que você fosse. Porque se você acha que tá gastando hoje, pode ter certeza absoluta que você vai gastar muito, mais, muito, mais, muito mais pra resolver o processo depois. Porque às vezes ele desenvolve uma doença que tu vai ter que tratar o resto da vida. Como doenças hormonais. Que tem que ficar fazendo reposição hormonal o resto da vida. E aí? O que que é melhor? Então, se você acha hoje que tá ruim do jeito que tá, gastando dinheiro pra caramba, ai, Thaís, eu não aguento mais gastar dinheiro a noite, rios de dinheiro sem ter um retorno positivo, acredite. Se você permanecer com o animal assim, dessa maneira, virando as madrugadas acordadas, você vai começar a dar valor em uma outra situação. Seu tempo de sono. Não tem cristão que viva normal, sem dormir semanas adentro. A cabeça não falha, a tensão, o foco, o humor muda. Se o teu humor muda, o humor do teu animal muda também. Não interessa. E aí ele dormiu a manhã toda, ele tá descansado, mas você tá esgotado. E aí chega a noite, ele quer brincar contigo, tu olha pra cara dele e fala, eu não quero papo. Ou então, eu tô exausta, eu vou dormir. E ele vai observando esse comportamento, e isso vai virando mais ansiedade pra ele. Então, mais uma vez, uma coisa vai levando a outra. Então, Tô, se você não se capacitar, de alguma maneira, a jornada vai te levar pra esse ponto de estresse. Onde não é só dinheiro que você tá gastando. Você tá gastando qualidade de vida do seu animal e sua também. E não é isso que você precisa, e não é isso que eu acredito que você esteja procurando. Tá? Então, meu querido doutor, eu lhe peço que você invista em terapias associativas. Não sabes ainda qual é a causa do processo, mas associa as terapias. Trabalha uma hidratação, um banho, uma aplicação de compressa, mas trabalha uma frequência, trabalha uma aromoterapia, trabalha alguma coisa. Ah, Thaís, eu gosto de acupuntura. Acupuntura! Ah, Thaís, eu gosto de floral. Floral. Mas estuda. Pra que que serve? Como é que vai usar? Quanto tempo? O que que eu tenho que esperar com isso aqui? Tem que ir atrás, Thaís. Você só vai ser liberto das amarras desse pesadelo que é essas fiseléticas quando você souber da onde vem essas informações e por que que, quando a gente junta elas, nós temos esse resultado, esse resultado e esse resultado. E aí, é nesse pontinho aí, pequenininho, que você tá martelando errado. A gente tem que martelar direitinho ali pro prego não entortar. Mas pra gente martelar direitinho pro prego não entortar, você tem que estar com todas as informações. Esse shampoo aqui, que nem eu tava falando no papo com o Tutom, com a Beatriz. Esse shampoo aqui, ele serve pra quê? Ela não sabia. Ela queria utilizar um spray hidratante que ela também não sabia pra que que servia nada ali. Coisas simples. Então, eu preciso saber que esse produto aqui faz isso, isso e isso pra eu poder entender se é isso que eu quero resolver na pele do meu animal. Todo mundo sabe o que é uma pele inflamada, gente. Todo mundo consegue entender o que que tá inflamado, o que que tá infeccionado, o que que é puxo, o que é crosto, o que que tá feio. Todo mundo sabe o que que é uma pele ressecada. Só que você tem que olhar, tem que dar nome pras coisas. Ah, Thaís, tu fala em piodermite superficial, como é que eu vou gravar esse nome, gente? É bolinha, é espinhazinha, pipoquinha vermelhinha. Não importa o nome que você quer dar, mas você tem que olhar pra aquela lesão e reconhecer ela. Olha, isso aqui é isso aqui. E isso aqui, eu tenho que resolver com isso aqui. É assim que a gente vai juntando as informações. E é assim que você vai chegar no controle. Não é pedindo indicação pra ninguém, não. Nem pra mim. Até porque eu não tenho como te indicar nada de maneira segura se eu não ver, se eu não olhar, se eu não cheirar. Ah, Thaís, então eu vou levar no consultório contigo. Não adianta. Eu só vou te ver a cada 30 dias. Vai cair na mesma situação. Se tu não voltar comigo dali 30 dias com análises pra eu debater com você, que é assim que eu faço em consultório. É uma hora de consulta porque é uma hora de pergunta. Então, se você não tiver isso tudo, eu também não vou conseguir ajudar de jeito nenhum. E no consultório ainda demora mais tempo porque é a cada 30 que a gente vai fazer essa análise. Dentro do programa imediato. É diário que o negócio acontece. Não para. São 12 meses que não para. Só vai depender de ti mesmo. Tá bom? Mas utilize terapias associativas porque é isso que vai tranquilizar novamente teu animal. Porque se não for só um gatilho de ambiente, também pode ser um gatilho comportamental. E assim, doutor, eu quero deixar pra você aqui no final uma maneira, uma técnica pra que você comece a sair dessa medicação. pra que você pare com esse vício de escoçou, medicou. Tá? Principalmente a automedicação. Então, se o teu animal ele tá tendo crises noturnas, independente se é o tal do aqua ou qualquer outra coisa, porque, gente, pode ser muita coisa. Pode ser um animal que tem uma ceboa raia seca, uma tendência à pele ressecada, você dorme no ar-condicionado com ele 16. Pô, se a nossa pele desidrata, imagina a deles que é 10 vezes mais fina. coceira, desidratação na pele causa coceira. E aí? Então, o ar-condicionado, a umidade, o tempo, a temperatura, tudo isso pode influenciar. Não é só o sabão, não é só o desinfetante, não é só a cama. Tá? Então, da próxima vez que ele entrar numa crise noturna, o que você vai fazer? Você vai colocar uma terapia para a mente, frequência ou aromoterapia, que eu acho que são as coisas mais simples. Tá? Coloca essa terapia e você vai fazer compressas, conchada a sua preferência, com função anti-inflamatória. Não precisa ser sempre anti-inflamatória, às vezes pode ser hidratante, às vezes pode ser anti-alérgica, mas tem que ser nessa pegada. Geralmente, não temos infecção associada nesses quadros iniciais, né? Começou uma coceira repentina, noturna ali. Então, um coringa muito bom é o chá anti-inflamatório. Então, eu não vou dar nomes aqui aos bois, porque eu quero que você faça esse dever de casa. Busque ervas anti-inflamatórias, porque pode ser que o seu animal não reaja bem a X, mas reaja bem a Y. Então, é interessante que você comece já a procurar entender como é que vai ser dentro do programa. E eu acredito que todos vocês aqui estejam com muita vontade de participar da nossa próxima turma. Não é? Bom, doutores, é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitos conteúdos aqui, muitas sacadas sobre como é que a gente pode lidar com essa situação. Não é normal, tá, doutor? Não é normal ter um animal estar se coçando hoje de madrugada, principalmente se isso se repete, 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 repete. Pode ter terapia, pode ter situações correlacionadas ali, pode ser um processo, um gatilho ambiental, pode, mas também pode ser um gatilho mental, pode ser até um gatilho de uma manutenção equivocada, né, na parte corporal também. Então, tem muitos lugares de onde isso pode surgir, mas o fato é que tu tens que utilizar uma terapia para resolver o que você está vendo ali, uma terapia para limpar essa cabeça aqui e também você pode associar elas duas, na verdade você deve associar elas duas. Bom, doutor, foi isso, uma ótima manhã para você, um excelente final de semana e até mais.